E aí pessoal, bem vindos ao canal Isolados na Cozinha, eu sou o Marcelo e a receita de hoje é enroladinho de alite e rocambole de ricotta. As duas são feitas com a mesma massa. Vamos lá aprender essa receita? Então para essa massa nós vamos precisar de 5 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 xícara de leite morno, 1 ovo inteiro, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de manteiga ou bargarina sem sal, 1 colher de chá de sal, 3 colheres de sopa de parmesão ralado e uma gema para pincelar. 10 gramas de fermento biológico seco, se você for usar o fresco é só multiplicar por 3. São 200 gramas de ricotta, 3 colheres de sopa de salsinha e cebolinha, pimenta, sal e orégano, tempero geral a gosto. Para o segundo recheio nós vamos colocar 50 gramas de alite, 3 colheres de sopa de salsinha e cebolinha, 50 gramas de azeitona preta sem caroço, 1 pimenta de moça e 1 dente de alho e 2 colheres de sopa de azeite. Depois nós vamos bater tudo isso aí no liquidificador. Então pessoal, numa vasilha nós vamos colocar o fermento, as 10 gramas, o açúcar e a xícara de chá de leite morno. Morno, tá? Não quente para não matar o fermento. Dá uma misturadinha, cobrir e aguardar de 5 a 10 minutos para dar uma ativada nesse fermento. Então pessoal, passados 5 minutos, o fermento está ativado, está com as bolinhas aqui. Vamos colocar o ovo, a manteiga, manteiga em temperatura ambiente, tá gente? E o sol. E vamos dar uma mexida aqui. Vamos até dar uma incorporada nesses gramas. Agora nós vamos colocar uma parte das 5 ficas de farinha, começar a mexer. Uma colher até onde der. E aí E aí Começou a pesar, agora é na mão, vamos misturar com isso. Pessoal, aqui é o seguinte, ela chegou no ponto, que agora ela já absorveu toda a farinha que estava aqui e ainda sobrou pelo menos uma xícara de farinha. Da receita, isso aqui nós vamos usar para a hora de sovar e pode ser aquela peça mais farinha, sempre depende muito do tamanho do ovo, da quantidade de óleo e por aí vai. Então vamos descansar uns 10 minutos só para a gente depois começar a sovar na bancada. Então pessoal, depois uns 10 minutinhos que a massa descansou, nós vamos dar uma enfarinhada boa aqui na bancada e vamos começar a sovar a massa. Agora vamos sovar aí uns 10 minutinhos até ela ficar boa e desgudar na mão. Então pessoal, terminando aqui de sovar, a massa está lisa, não gruda mais na mão, não gruda na bancada, ela não está carregada de farinha. Aliás, sobrou uma xícara de farinha de trigo. Na descrição do vídeo eu vou colocar a quantidade certinha lá que eu usei, tá? Agora nós vamos deixar descansar por 40 minutos e 1 hora até dobrar de tamanho e enquanto isso nós vamos fazer os recheios. Vamos dar uma boleada na massa, vai na travessa enfarinhada, deixa descansar coberto, lugar mais quente se tiver na casa, dentro do forno desligado, tá? Vamos bater as azeitonas pretas, o alite, salsinha e cebolinha, o dente de alho, a pimenta e o de moça e um fiozinho de azeite. Começar batendo assim, ele não pode ficar muito líquido, nós vamos rechar o pão. Então tá aí pessoal, batido no liquidificador, na função pulsar, eu queria mais pedaços assim, se quiser mais líquido, você bate ele mesmo e vamos usar para rechear os pãezinhos assim que a massa estiver pronta. Então pessoal, passada aí uma hora, a massa já dobrou de tamanho, agora eu vou rachar em duas para fazer metade de alite e metade de ricota. Vamos dar uma abridinha dela aqui em uma superfície enfarinhada, já tá? Vamos dividir mais ou menos no meio, a boleada nela e vamos abrir. Então pessoal, aberto a massa aqui, deixar aqui com uns 3 milímetros mais ou menos espessura, não deixar muito. Agora nós vamos cortar mais ou menos 4 milímetros aqui. Agora vamos fazer uns... Estudiando? Estudiando? E vamos refiar. Do jeito que eu venho enrolando aqui na pontinha. Estudiando? Nós vamos enrolando e deixando aqui na forma enfarinhada, não está de enfarinhada, tá? Vamos continuar. Um pouquinho mais feio. Dá uma parramadinha aqui na pontinha mais fina. Enrolando e vamos por lá. Então pessoal, deu uns 22 enroladinhos de palite. E agora nós vamos deixar descansar mais uns 30 minutinhos antes de levar para o forno pré-aquecido a 180 graus. Com a outra metade da massa, nós vamos abrir e agora vamos fazer a parte com a ricota. Vamos enrolar um pouquinho de fermento. Vamos abrir bem direitinho essa massa aqui para ficar mais lisa possível. Não muito fina também. Para a gente poder rechear com a ricota. Agora pessoal, para fechar com a ricota, nós vamos esparramar ela aqui em cima da massa. Vamos deixar uma folga nas bordas que é para poder fechar ela depois. Feito isso, nós vamos enrolar. Igual. Igual não. Vamos enrolar. Deixa eu ver a metade para lá. Antes da última dobrada. Vamos molhar a massa das duas bordas aqui. Vamos dar uma umedecida nela. Para ela colar uma na outra. Vamos dar uma pressionada. A gente fechou a gente vai deixar a parte que nós unimos com a água para baixo. E vamos começar a cortar. Vamos cortar aqui. Esse biquinho aqui. A gente descarte ele aqui. Com uns dois dedos, três do tamanho que você achar. Interessante aí. E colocar ela na assadeira untada e enfanhada. Para o pessoal render aí uns 14 rolinhos de ricota. Vamos esperar descansar também 30 minutos. Coberto. Para levar para o forno daqui a pouco. Então pessoal. Já passaram aqui uns 30 minutos. Para dar uma descansada na massa. Agora vamos pegar a gema. Vamos dar uma batadinha nela. E vamos pincelar os enroladinhos. Para dar uma corzinha. Pincelados os enroladinhos. Vamos dar uma corrigada com parmesão ralado. Aqui para tomar com guaraná e helado. Vamos fazer a mesma coisa agora com os enrolados de ricota. Vamos pincelar os enrolados. Vamos pincelar os enrolados. Vamos pincelar os enrolados. Vamos pincelar os enrolados até ficar dourados. Então fica de olho no seu forno aí. Passados 15 minutos no nosso forno. Já está assado. Vou colocar a segunda fornada que é com ricota. Então pessoal. Esse aqui é o resultado da nossa receita de hoje. Um enroladinho de alíquio e um cambole de ricota. Se você gostou. Curta e compartilhe com seus amigos. E não deixe de acompanhar nosso canal Isolados na Cozinha. Um abraço e até a próxima. Tchau.